Salve, salve, galerinha do YouTube! Beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo de Evolve Stage 2, né? O estágio 2. Tô aqui com vocês pra mostrar. Já joguei umas duas partidas pra aprender mais. Vocês viram já a primeira, né? Vamos tentar aqui continuar upando essa classe. Achei bem interessante, né? O problema é que é uma grana legal pra investir. Vou colocar sem vantagens, porque quero juntar uma grana, aprender a jogar mesmo. Antes de sair arregaçando tudo e estragar aí o jogo dos meus parceiros. Então quero aprender mesmo. Tô em fase de aprender. O cara que foi de monstro, ele tá level 6, eu tô level 3. Então vamos lá tentar ganhar essa partida. Tô com aquele mesmo personagem do primeiro vídeo. Vamos lá tentar a sorte. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Game Da Hora. Jogos em mídia digital com preços arrasadores. Inscrito do canal ainda ganha desconto. Links na descrição. Gostaria de deixar um abraço apertado pro Jean Carlos de Souza aí. Patrãozinho do canal, meu patrãozinho. Valeu Jean Carlos. Se você quer ser meu patrãozinho também, clica aí no link que tá na descrição. Seja meu patrão. E dou ações a partir de um dólar pra você participar aí desse grupo. Que vai participar de sorteios de jogos periféricos. E além disso, vai ainda ter decisões do canal que eu vou compartilhar com os patrãozinhos. Beleza? Então vai ser bem legal se você puder ajudar o canal. E ainda eu fico muito grato. Ainda você vai ganhar vários benefícios. Beleza? Então bora pra partida. Vamos ver quem vai ser o monstro. Não esquece galera, como eu falei pra vocês. Como eu tô gravando pelas primeiras vezes esse jogo. Cada jogo tem uma configuração diferente de se gravar. De áudio, de som. Então aqui nem de vídeo. Eu já tenho a manha, já gravo. De boa. Agora como é todo jogo que é novidade no canal. Eu sempre peço pra vocês colocarem o feedback. De áudio do jogo, áudio da minha voz, se tá tudo legal, imagem. Dá esse feedback de qualidade pra mim poder regular. Baixa o som do jogo, abaixa o som da minha voz. Aumenta o som do jogo, aumenta o som da minha voz. A imagem tá ruim, aumenta a qualidade, diminui. Vocês que mandam aí muito importante o feedback de vocês. E quem é manjão de Evolve, deixa aquelas dicas aí que é sempre muito bem-vindo, galera. Muito bem-vindo mesmo. Bora. Eu ainda não entendi, galera. O que tem ali do lado esquerdo ali. O escudo. O médico. Ali é quem tá vivo? Será que é isso? Eu não entendi direito como funciona ali. Vou ser bem sincero pra vocês. Vamos todo mundo junto, né? Que eu acho que é melhor. De verdade, eu acho que é isso, né? Eu sou o caçador, né? O assalte. Ok, eu vejo. E ali é quem tá vivo, acredito eu. A vida, né? Eu acho que é isso, acredito. Blitz Leopard, eu ouço que eles são perigosos. Mas eles não são perigosos. Ah, aqui é tipo um escudo que eu uso. Olha, bem legal. Vamos ver. Beleza. Ah, ele tá pra cá. Até não vi rastro dele. Ó, dica. Fiquem juntos. Beleza. Ó, já deu uma separada, hein? Ô, ô, ô. Aqui. Aí deu uma vacilada ali, ó. Vamos caçar. No primeiro vídeo foi bem fácil, né? Que o monstro veio pra cima logo de cara. Aqui já não. Esse aqui a gente tá tendo que caçar ele mesmo. Ele tá afim de upar. Que eu acho que é o certo pro monstro fazer, né? Não se aproxima daquela planta. Tentar cortar caminho por aqui. Ó, acharam lá? Acho que não, hein? O monstro tá dando um olé legal. O monstro tá dando um olé legal. O monstro tá dando um olé legal. Ó, ele é o povo pro level 2, o monstro. Ei, agora o que? Ah, tá? O monstro tá dando um olé legal. Ah, não se aproxima da minha cor. Não se aproxima da minha cor. Ah, quebra! Ah, tá? Tentar o seu alvo. Ah, não se aproxima da minha cor. O monstro tá dando um olé legal. Vamo, 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 vamo Tentar pegar esse monstrinho Tá ali ele Tá tentando destruir O propulsor ali pra ganhar Não dá pra subir aqui Não Ele já deu fuga, achei que ele ia tá aqui Ó, acharam lá, ó Ó a vida dele Ó, o monstro foi capturado lá pela armadilha Bora, bora, bora Certo Esses há lucros menores atrapalham pra caramba Não parece muito perigoso É melhorfalgar pra nós Vamos naquilo quente Pronto, não estou de 50 Taque pra prisão Real time! Real time! This aim special that i will b**** you. Yeah, this is what you want. Apenas um arma! Apenas um arma! Pega a espada, a espada. Que que precisa do escudo? Afinal, volta ao normal! Não mais! Estamos em progressão! Não mais! Nós estamos em progressão! Descobrindo! Vamos, uau! Você não é tão difícil! Estou com a arma escuridora! O ruim é que o monstro é muito mais rápido! Ele estava por aqui! Ficou ligeiro! Ficou ligeiro! Olhe o que eu encontrei! Lá lá! Nós temos um combate justo agora! Monstro, você tem que pegar isso! Olhe o que eu encontrei! Cuidado! Cuidado o Pelo! Só precisa de um minuto. Tenho-te! Deixo limpeçada! Cuidação! Cuida da Pelo! Cuidado o Pelo! Cuidação de alguém! Cuidação! Cuidação de Jardim! Estão preparados para o granal! Vá! 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 Dome está chegando. Preciso de ajuda! Temos um pouco de ajuda! O câncer voltou para o granal. Vá! Tem alguma ajuda aqui? Vá! 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 Eu posso usar alguma ajuda aqui? Bala nele! Bala nele! Bala nele! Câncer, ataca! Vamos lá! Vamos lá, Jay! Toma! Ai, morri! O monstro matou os caçadores! Matou os quatro, já era! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido essa partida! Felizmente, não saí com a vitória, mas foi legal pra caramba! Foi desafiadora! Bem legal! Ainda ganhei mais uma missão ali! Ganhei mais 100 espectadores! Espero que vocês tenham gostado de verdade, de coração! Deixe seu like! Deixe seu favorito! Compartilhe com seus amigos esse vídeo nas suas redes sociais! E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nada do que rola em Evolve e no mundo dos games! Eu sou o Diego Chacal! Que Deus abençoe a vida de todos vocês! E até o próximo vídeo! Fui!